Talvez, talvez vocês não ouviram bem durante a leitura, mas eu me permiti corrigir um pouquinho o texto desta tradução do Evangelho. Vocês estão acostumados a ouvir Jesus dizer a Pedro, vai para longe Satanás. É um erro de tradução, no texto original do Evangelho, em grego está, vai para trás de mim Satanás. O que significa isto? Na terra de Jesus, um discípulo, um seguidor, quando andava com o mestre na rua, ia atrás dele. Como a gente ainda fala, você não deve ir atrás daquela pessoa, não deve seguir. Então, Jesus não manda Pedro embora, chamá-lo de Satanás. Jesus manda a Pedro segui-lo e não mais ser um Satanás. Porque a palavra Satanás, originalmente, significa um adversário, alguém da oposição. Jesus diz para Pedro, acabe de perturbar o meu caminho. Mas seja o meu discípulo, vai atrás de mim e não atrás dos pensamentos dos homens. Tu és para mim uma pedra de tropeço, porque não pensas as coisas de Deus, mas sim as coisas dos homens. E torna-te verdadeiramente o meu discípulo, aquele que vai atrás de mim. E então Jesus continua falando para todos os discípulos, se alguém quer me seguir, renuncia a si mesmo. Tome a sua cruz e me siga, venha atrás de mim. Pois quem quiser salvar sua vida, vai perdê-la. Mas quem perder sua vida por causa de mim, vai encontrá-la. E este é o segundo pensamento que eu queria expor brevemente. Sofrer não é o problema, porque todo mundo tem que sofrer. E perder a vida não é o problema, porque todo mundo, cedo ou tarde, vai perder a vida. Isto faz parte da vida. O problema não é o problema, porque o problema não é sofrer. Sofrimento é inevitável. Todos os filósofos já disseram isto. O problema é para que se sofrer. O problema não é perder a vida. Todo mundo perde a vida. O problema é para que é perdoar a vida. Então vocês entendem a frase. Quem quiser salvar sua vida, aquele que só pensa em proteger sua vida e aproveitar o máximo possível, conforme os pensamentos dos homens, de toda maneira, ele vai perdê-la. E de tudo aquilo que perseguiu na sua vida, não vai sobrar nada. Talvez um pouquinho de briga entre seus descendentes por causa da herança. Mas, quem perde a sua vida por aquilo que vale a pena, este a ganha. Quem perder sua vida por causa de mim, este vai encontrar a vida, porque ele se empenhou, ele se dedicou a uma coisa que vale para sempre. Porque ele se dedicou àquilo que Deus quer para o mundo, para todos, para sempre. Ele está na obra de Deus, para sempre. Todos sofrem, mas há diferença entre quem não sofrem, Desculpa, entre quem sofrem, porque ele não tem tudo aquilo que ele deseja, o pior. Aquele que sofre, porque ele não consegue se livrar do vício, do mal. Isso é diferente daquele que sofre, porque ele se doa corpo e alma. Há uma coisa boa, uma causa boa, uma causa que vale a pena. Pode ser uma coisa discreta, modesta, quem sabe, dedicar a sua vida para cuidar de seus pais, de um irmão, de uma doente, alguma coisa assim. Tem tantas pessoas que dedicam, no silêncio, a sua vida, às pequenas necessidades de seus semelhantes, de seus parentes, da sua família. Talvez, penso, por exemplo, professores de escola fundamental, que até correm perigo de vida, hoje em dia, com a violência que está se espalhando, e que modestamente se dedicam a esse serviço, empenham toda a sua vida, trabalhando até altas horas da noite, para enfrentar os desafios da educação dos filhos dos outros. E assim adiante, tem muita gente que assume um sofrimento bom, com sentido profundo. E isto é um investimento no reino de Deus. E o reino de Deus é para permanecer. Não que o sofrimento em si seja desejável. Quem deseja sofrer, é bom que ele consulte um psicólogo. Não devemos procurar sofrimento. A vida oferece bastante. Basta não dizer não. Dizer sim e assumir. Por causa daquilo que vale a pena. Vocês pensam que Jesus gostou de sofrer? Às vezes, nós cantamos uma canção que diz que Deus enviou o Seu Filho amado para morrer no meu lugar. Está certo. Mas é um pouquinho breve demais. A gente tem que explicar isto. Tem que explicar isto. Deus não quis que Seu Filho sofresse. Qual é o pai que gosta que Seu Filho sofra? Mas, Deus enviou o Seu Filho para nos ensinar a amar sem limite até o fim. E quando os homens achavam que a palavra de Jesus perturbava, subvertia a sociedade, então os homens decidiram fazê-lo sofrer. E aí Jesus disse, sim, pai. E vou até o fim. E vou mostrar meu amor e minha fidelidade àquilo que eu sempre ensinei e mostrei até o fim. E assim, Ele, que é a presença de Deus no meio de nós, assumindo a cruz, mostrou que Deus é amor até o fim.